O que é a comunidade em ação? Olá, começa agora o Comunidade em Ação. Sou Duda Matias Brito, escritora e moradora da Água Fria. E estarei com vocês nessa edição. Quer entrar em contato conosco? Acesse nossas redes sociais ou mande-nos um e-mail projetoconcon.com. Iniciamos hoje com uma reportagem de José Valdo Barbosa sobre o processo de urbanização aqui na Serra do Mar. Vamos acompanhar. Estamos aqui com a Valquira, gerente social do programa Serra do Mar. Bom dia, Val. Bom dia. Valquira, me diz o seguinte, qual a importância do investimento dos projetos sociais? Bom, a CDHU é uma empresa de habitação. Em geral, a gente já aconteceu por muitos anos, a gente não tem um trabalho com projetos sociais, envolver a comunidade, não ser simplesmente a mudança de vida pela habitação, trabalhar as famílias, projetos sociais, geração de renda, porque isso dá sustentabilidade ao projeto. Envolve a comunidade, que é hoje a principal atividade da CDHU. Trabalhar de forma que haja o envolvimento da comunidade de fato. Por que a CDHU deve investir em projetos sociais? A CDHU, cada vez mais, ela está entendendo que não basta só fazer obra de urbanização. Ela entende que um projeto de urbanização ou de recuperação ambiental aqui é uma somatória de objetivos. É recuperar o meio ambiente, reassentando famílias, tirando famílias de situação de risco ou que estão no parque estadual para preservar o meio ambiente, reassentando essas famílias e urbanizando as áreas que vão permanecer. Não se faz um trabalho de urbanização sem a comunidade. Não se pode impor um processo de urbanização. Na verdade, é lógico que o processo de urbanização tem aspectos técnicos, importantes. Mas o que determina o resultado final é o encontro entre o saber técnico e o saber popular. É o encontro entre as necessidades técnicas e os desejos da comunidade que, afinal de contas, conhece o bairro profundamente. Nós estamos aqui numa área chamada Glutão, onde algumas famílias já foram removidas. E aqui é uma área de risco e as famílias podem perceber as casas que foram removidas. E temos também hoje a presença do BID na pessoa do Sr. John. O Sr. John é especialista sênior na área social. O BID é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. É uma parte da banca multilateral. Como eu vou te explicar, não é um banco comercial. O objetivo do banco é promover o desenvolvimento dos países-membros. Os acionistas do banco são os países da região, da América Latina, do Caribe, mas outros países fora da região que têm interesse em apoiar o processo de desenvolvimento aqui. E qual a participação do BID no programa socioambiental? Nesse programa socioambiental, o BID está trabalhando, está aportando alguns dos recursos para o projeto Serra do Mar, tanto para a Fundação como para a Sede Agro, que está nessa área de urbanização e remoção das pessoas que estão morando nas áreas mais vulneráveis. O BID é um parceiro super importante, ele financia uma parte importante dos recursos e ele traz também referências internacionais para o projeto, exigências que nos ajudam a montar o programa. E qual a importância de estar vistoriando a área? É importante porque o nosso trabalho, ele de fato, trabalhando com os governos locais, federais e dos países que são membros do BID, ele deve se traduzir em ganhos em desenvolvimento local. Muito obrigado. Barbosa, para a comunidade em ação. Essa matéria esclarece o processo de urbanização que está sendo realizado aqui na Serra do Mar. Parabéns pela matéria, Barbosa. Nossa equipe registrou os acontecimentos do possível fechamento do MD de papéis e a mobilização dos seus funcionários pela preservação deste marco histórico da cidade. Vamos conferir. Com quase um século de história, a Companhia Santista de Papéis, a atual MD Papéis, pode estar fechando as suas portas. A TV Comunidade em Ação esteve aqui para conferir. Bom, em primeiro lugar, nós queremos agradecer ao Concon por abrir mais uma porta para expressar o quanto nós estamos surpresos sobre as medidas que a MD Papéis do grupo Formitex tem tomado nos últimos dias. A MD Papéis procurou o sindicato dos trabalhadores em dezembro. No dia 15 de dezembro, ela entrou junto ao TRT, na Subdelegacia do Trabalho em Santos, com um pedido de férias coletivas para todos os funcionários. E foi comunicado ao sindicato, nós realizamos uma assembleia com todos. 70% dos trabalhadores saíram de férias coletivas no dia 2 de janeiro. E os outros 30% no dia 18 de janeiro. Eu saio de férias coletivas no dia 1 de janeiro. E antes de eu voltar, eu já tenho uma surpresa de que quando eu voltar, vou estar desempregada. Como fica? Eu moro numa casa da empresa, sustento minha família com o salário dessa empresa. E é simplesmente uma coisa de quase 100 anos, eles chegam, do nada resolvem acabar. Não é assim. Teram entrada na prefeitura justamente sobre reintegração de posse dessas próprias casas que eles alegam, que no caso que são dos funcionários, né? Eles estão pedindo dessa própria área mesmo a reintegração de posse perante a prefeitura. Então nós mesmos não sabemos nem como vai ficar no caso da nossa situação, né? A MD Papéis falou para todos os trabalhadores que no dia 1º de fevereiro todos voltariam a atividades industriais e administrativas da empresa. Tem clientes querendo comprar papel. Então não dá para entender o porquê desse fechamento. Porque geralmente quando você vê um fechamento de uma empresa é porque não está dando lucro. E essa empresa dá muito lucro. Tanto no tempo da Santista, ela foi a que sustentou as outras empresas do grupo. Para nossa surpresa, no dia 20, último de janeiro, ela comunicou aos sindicatos dos trabalhadores que estaria encerrando as atividades industriais na base de Cubatão. É aquele negócio. Eu não esperava. Para mim é uma surpresa. Eu acho que para mim não. Para todos. Então, sei lá, vai afetar não só a minha família como todas. Quando eu nasci, meu pai já trabalhava aqui. Eu me criei daqui. Hoje eu crio os meus filhos aqui. Quando eu me casei, meu esposo trabalhava aqui. Então praticamente é uma história de amor. Não só minha, como de todos que trabalham. Nós nos tornamos uma grande família. Essa vila foi formada por uma grande família. Vai acabar com uma história de uma vila, de um povo, de uma cidade. E a gente não sabe o porquê, né? Após o intervalo, vocês conferem a segunda parte dessa matéria. Não saia daí. Não saia daí. Não saia daí. Não saia daí. Não saia daí.